Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, sou o Igor do canal do Solê. Estamos aí com o nosso Toyota Corolla XI 2016 e falar para vocês, hoje está completando um ano e nove meses que eu comprei esse carro, quase dois anos com esse carro e gasto o que eu tive com esse carro, somente troca de pneu e troca de óleo, mais nada, ou seja, gasto de manutenção realmente que o carro quebrou, aconteceu algum item? Zero pessoal, zero. Troquei pneu, Bridgestone original, Ecopia, 205, 55 seu perfil, roda diário 16, paguei 600 reais cada pneu, zero. E aqui na cidade de Botucatu está chovendo, hein pessoal? Está com chuva, chuva, olha aí, molhado, os vidros, para-brisa, está com chuva. Hoje, dia 7 de abril de 2023, ó, ventando, olha o tempo, como é que está? Olá, minha filha, veio me acompanhar, a Letícia, essa é a caçula da família. Muito obrigado de vocês. É isso aí. Elas que iniciaram o canal, pessoal, porque Bissolê, o nome do canal, Bia, Sofia e Letícia, são as minhas três filhas que eu tenho, minhas três riquezas que Deus me deu. E é isso aí, pessoal, olha aí, esse carro, falando alguns custos-benefício que entrega nessa décima primeira geração, construído na plataforma Niu MC, Toyota Corolla Motor 2.0, aspirado, de alimentação e injeção, multiponto, quatro cilindros, linha, comando de válvula, duplo no cabeçote, acionamento do comando, corrente. Outro ponto primordial, corrente de comando, pessoal, então, é algo que você não precisa trocar, então, você fica despreocupado com um carro desse. Tanque de combustível, capacidade de 60 litros, no atual modelo do Toyota Corolla, tanque de combustível já reduziu para 50 litros. Porta-mala continua mesmo, são 470 litros, mas eu vou mostrar um detalhe para vocês, que o 2016 ainda tem bacana, pessoal. Esse carro não me dá problema nenhum. Agora, deixa no comentário, por gentileza, você que comprou um carro 2016 de outra marca, o que você já gastou até hoje com o carro em questão de manutenção? Põe aí um período, você que comprou um carro já de dois anos atrás, como eu comprei esse, o que você gastou na ponta do lápis e vê aí se é um custo-benefício ou não. E aqui é tranquilo, pessoal. Na geração atual do Toyota Corolla, que agora está na décima segunda geração, cresceu um centímetro. Agora está com 4,63 de comprimento. Entre-eixo, manteve com 2,70. Reduziu tanque de combustível e aumentou o seu comprimento. Porém, teve uma perda aqui na frente em relação vão livre ao solo. Em relação vão livre ao solo, esse carro entrega 15,5 centímetros. O modelo atual tem 14,8 centímetros, ou seja, ficou mais baixo. E o Toyota Corolla já tem a tendência de ser mais baixo. Então, você tem que tomar um certo cuidado para não raspar a frente do carro. Então, tem que saber andar com o carro, pessoal, tranquilamente, para não dar nenhum tipo de problema. Mais um motor confiável, sua mecânica, casado com câmbio automático CVT de 7 velocidades. Qual modelo já é um motor com injeção direta e indireta. Então, essa ainda é injeção multiponto. Mas, o que a Toyota, ela fabrica, elas não gostam de mexer muito para não dar nenhum tipo de problema. Outras montadoras ficam mexendo em carro 1.0 turbo e fazendo um monte de coisa aí no carro. Mas, não tem a durabilidade que entrega a Toyota. Ok, pessoal? São esses os detalhes. Já começou a chuva forte. Por gentileza, já deixa aquele like e se inscreva no canal. No modelo atual, não tem esse acabamento aqui, pessoal. Não se tem esse acabamento. Olha aí. Tá vendo? Pescoço de ganso do porta-mala. Ele já fica aparente. Então, ele já muda. E aqui já entrega outra qualidade. Vou entrar dentro do carro que começou a chuva um pouquinho mais forte. Entra, filha. Olha aí. Toda molhada sempre. Essas são minhas companheiras, pessoal. Sempre estão me ajudando. Acompanhando o pai. Mas, já mostrando aqui para vocês o acabamento interno do Toyota Corolla. Ele está com 81.906 na minha mão. Eu peguei esse carro com 63 mil quilômetros. Era o único dono. Agora, eu sou o segundo dono. Um carro extremamente excelente e confiável. Nesse modelo 2016, são quatro airbags. Dois frontais, dois laterais. Retrovisor interno fotocrômico. Tem uma multimídia. Eu acho legal esse sistema. Painel, duas tonalidades. Na cor preta, uma mais clara. Um soft touch. O seu acabamento. Ar-condicionado. Câmbio automático CBT de 7 velocidades. Coluna de direção com ajuste em altura e profundidade. Direção elétrica. Com pedal shift. Comando multifuncional ao volante. Acendimento automático dos paróis. Rebatimento eletricamente do retrovisor. Automático. Olha que legal, pessoal. Vou estar dando um toque aqui. Rebati o retrovisor. E agora, mais um toque. Os comandos dos vidros elétricos. Travamento e destravamento das portas. Meu, acabamento é top desse carro. Eu gosto. Eu sei que a versão atual é muito bacana. Mas o acabamento do painel é todo preto, né, pessoal? Então, aqui tem duas tonalidades. Tem esse requente encromado no meio também do painel. Um reloginho que não pode faltar da Toyota. Isso bacana. E aqui tem algo interessante, ó. Você que fica aguardando a sua esposa ir num cabeleireiro final de semana. Você dá um toque aqui, ó. DVD digital. DVD player. CD player. Olha que bacana. Dentro do carro. Tranquilo. Controle automático de velocidade. Já tem aqui, ó. Modo. Já tem o modo esporte. O motor é um 2.0 aspirado, que gera 154 cv de potência, com torque de 20,3 kgfm. Seu 0 a 100, 9,6 segundos e atinge uma velocidade final de 199 km por hora. A dica que eu deixo pra vocês, aqueles que querem adquirir um Toyota Corolla, pode, sem medo, porque esse carro é excelente. Custo-benefício que entrega nesse carro é top, pessoal. Gostei de adquirir o Toyota Corolla. Gosto muito. E provavelmente eu não saio mais da marca. Provavelmente eu não saio mais. Desse aqui eu vou comprar um outro. Mas aqui, custo-benefício é excelente. Então, você que queira comprar um carro de câmbio automático, confiável, numa marca Toyota, pode comprar, sem sombra de dúvida, que o carro é excelente. Esse carro aqui não é voltado pra performance, corrida, mas é voltado pra conforto. E aqui entrega de suspensão, conforto interno, não tem ruído internamente, porque o material é de boa qualidade do Toyota Corolla. Então, aqui você tem custo-benefício. E manutenção baixa. Ou seja, quase zero, se você souber andar com o carro também, ok? Somente se quebrar alguma peça por desgaste natural de muito tempo do carro. Mas fora isso, um carro excelente de custo-benefício para você e para a sua família. Espero que tenha ajudado a todos vocês. Se você for novo por aqui, por gentileza, já se inscreva, deixa seu like e seu comentário. Vou ficando por aqui e aguardo a todos vocês para o próximo vídeo. Ficam com Deus. Forte abraço. Valeu. Valeu.